Portas abertas para mais uma Agro Brasília. A feira, que é uma das maiores e destaque no país, retorna recebendo público no parque localizado no Padef, região produtora do Distrito Federal. Eu acredito muito que nós vamos bater os recordes possíveis da feira. São mais de 500 expositores, a feira cresceu bastante. E, assim, muitas tecnologias sendo mostradas aqui, muitos lançamentos. Uma grade de eventos bem rica, de vários assuntos ligados ao campo. Então, acredito que vai ser realmente uma feira histórica aqui, a edição da Agro Brasília 2022. A feira reúne tecnologias voltadas para vários segmentos de produtores rurais, desde grãos até culturas da agricultura familiar, como fruticultura e hortaliças. E destaque para culturas que ganham espaço, como trigo, sorgo e girassol. Também tem área destinada à pecuária, com raças conhecidas no centro do país. O forte são as tecnologias usadas na produção aqui, e que são exemplo para o país, como a irrigação. Hoje, tudo pode ser ligado e desligado por celular. Controla volume de água e pode ser feito até embaixo da terra. Para os menores, microaspersão e o gotejamento. Quando eu tenho excelentes materiais genéticos, porém não tem água, o desenvolvimento acaba sendo limitado. Então, eu estou fornecendo o maior insumo, que é a água. A média que a gente utiliza é que uma área irrigada, ela produz cerca de três vezes mais do que uma área em sequeiro. E sete vezes mais em valor financeiro. Então, um produtor com uma área menor e irrigado, ele consegue sete vezes mais do que se fosse uma área sequeira. O Distrito Federal está entre os 15 maiores produtores de grãos do país. Na safra passada, foram mais de 788 mil toneladas. Um avanço de 5%. Grãos como milho, soja, feijão e trigo têm destaque. Por isso, o otimismo na feira não poderia estar maior. No segmento de máquinas, um dos mais procurados, se espera bons investimentos depois de boas safras. Grandes, menores e para todos os bolsos. A organização espera superar a edição anterior, a exemplo de outras feiras que já aconteceram pós-pandemia, e chegar pelo menos aos 3 bilhões de reais. Na última edição, em 2019, foi pouco mais de 1 bilhão. O que preocupa um pouco a gente é a oferta de máquinas, mas eu acredito que a indústria já tenha corrido atrás disso, porque é um momento de realmente muita demanda. O produtor está vivendo um bom momento para fazer suas aquisições. Ele tem que fazer. A gente sempre espera que não vá mais ser preciso fazer alguma compra, mas sempre tem que trazer alguma coisa nova, tem que renovar um parque. Então, eu acho que o momento é muito propício para isso. Vamos ver como é essa questão de juros e capacidade da indústria de entregar, porque da parte do produtor, eu acredito que tenha muita vontade de comprar equipamentos novos. Esse expositor de sementes produz aqui mesmo no DF. São cerca de 3 milhões de sacas de sementes de soja e milho por ano. Está presente na feira desde o começo. Com o avanço das safras, também evolui a tecnologia em sementes. Vem gente de todo lado e novos clientes. São pessoas que talvez não são clientes ainda ou não conheçam a nossa marca. Então, é de suma importância estar aqui dentro de uma feira tão grande e onde as principais tecnologias e potências do mercado estão aqui dentro. A Agrobrasília segue até o próximo sábado, dia 21 de maio, destacando a nova fronteira agrícola do Brasil. Essa região aqui do Planalto Central, nós temos a maior concentração de ar irrigada da América do Sul. São mais de 250 mil hectares só de pivô central, fora os outros tipos de irrigação. E o clima aqui também, muito bem definido aqui do Cerrado, aqui do Planalto Central, seis meses de chuva, seis meses de seca, uma ótima altitude, média de mil metros de altitude, a nível do mar, propicia a produção de várias atividades, várias culturas. Então, nós temos aqui uma das maiores diversidades de atividades agropecuárias do mundo. E o clima aqui também, muito bem definido.